André Valadão e Malafai, mensageiros de satanás. Declara pastor Hermes Fernandes. Meus nobres, nós já somos sabedores que o meu gospel não é pra amadores. E dessa vez a treta está com o pastor Hermes Carvalho Fernandes, que expressou críticas, gente, aos líderes religiosos Celas Malafai e André Valadão, alegando que eles propagam discursos homofóbicos. Durante uma conferência, gente, chamada de Jesus Hope, que busca promover inclusão ali à comunidade LGBTQIA+. Fernandes, meus nobres, não poupou palavras ao se referir aos dois pastores, alegando que eles são mensageiros de satanás. O pastor informou, gente, que a homossexualidade não é um fardo ou uma dificuldade para as pessoas, mas sim a homofobia, na qual ele alegou ser um obstáculo. E ele foi mais incisivo, informando que existem muitas pessoas que sobem nos púlpitos religiosos para não pregar o amor e a graça, mas para disseminar o ódio. E presta atenção na declaração dele. André Valadão, eu espero que você me ouça. Você está sendo mensageiro de satanás. Celas Malafaia, você está sendo mensageiro de satanás. Nós temos que dar nome aos bois. E ele também declarou, gente, que os líderes são responsáveis por consequências graves, como pessoas que tiraram a própria vida e a atitude de alguns pais por tirarem e expulsarem seus filhos de suas casas. E você, meu nobre, você acha realmente que pregar contra o pecado é tudo isso que o pastor Hernandes declarou? E será verdade que André Valadão e Celas Malafaia dissemina ódio nas redes sociais? Aqui vocês já sabem que a opinião é com vocês. Pode se manifestar aqui embaixo. E fique à vontade.